A CIDADE NO BRASIL Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, no bairro de escuro. Terra em paz, gita domenica, voz de direita. Mas na domenica, a primeira hora, eu, papá, a minha mãe, a minha sobrinha, a minha sobrinha, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe e a minha mãe. Bom, bom e mais nfea, a minha mãe. Mas na domenica, a minha mãe, a minha mãe, a minha irmã, a minha sobrinha, a minha mãe, a minha irmã. Mas hã me acerto, mas, senão lá, a minha mãe, se não for dinheiro, já vai, porque você vai. Mas a mamãe diz que a sua mãe não está profunda, se é profunda, não é profunda. Obrigado. 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 Obrigado.